Fala galera, Henrique Coriço, Fala no vídeo, e hoje eu tô aqui jogando com vocês um dos dois jogos, né? Cara, que que eu tô vendo aqui, mano? Essa é um, um Fred Band Multi, e joga uma porta de Wang Brugge, cara, que é isso? E joga aí, que que eu baixei no meu celular pra joga aí, que merda é essa, cara? Sabe, galera, esse aqui é um, basicamente, é um jogo que eu vi lá no canal pra entrar, só que ele é um jogo, tipo, pirata do Crash, né? Um jogo falso, sabe, galera? Mano, eu não vou falar nada, porque esse jogo aqui parece ser um jogo bom, né? Eu tô aqui um play aqui com vocês, desligue a porta do iFa e faça o que você sabe, né? A mistura do... Caralho, mano, já começou, véi, WTF? Mano, não, isso aqui não, isso aqui tá muito perto com o Crash Band Boots original. Isso aqui eu, tenho um giratório do caralho, só que o que eu não gostei aqui foi o controle, né? Que passei uma merda, tipo, caramba, véi. Mano, que? Que isso? Mano, isso aqui não, não, isso aqui é muito caralho de Crash Band Boots original, cara. Não, isso aqui não é, isso aqui é um jogo mesmo, é, pelo menos, é bem feito, véi. Mano, isso aqui cumpriu um quest demais, véi, que isso? Mano, que você gosta de quest, mano? Mano, é, isso aqui é muito feio, mano, isso aqui, olha pra esse bicho, mano, meu Deus. Galera, vamos fazer um vídeo, tipo, tão curto como eu tô fazendo. Eu morri. Voltei no começo, eu vou desligar o Wi-Fi, né, porque ia dar anúncio, por isso. Mas vamos lá, né? Mano, isso aqui tá muito doado, véi, mano. Mas pelo menos o jogo tá bem feito, cara. Mano, sabe aquele meme lá do Super Mario, o Andy Bugger, que deu lá, que é o meme lá do console mais falso, né? Quem já viu, ainda sabe, é, isso aqui é aquela caixa lá onde você pula, né, do jogo do Crash. Aliás, eu só tenho que fazer lá esse Crash Band Boots, né? Que eu devia tá fazendo, mas não fiz, né? Tem feito pro meu irmão. Caramba aí, pera aí, isso aqui é jogo do Crash, véi. Mano, ai que viu, ai que viu, véi, na moral. Ai que viu, não tá aquela porcarinha daquele Crash lá? Morri de novo, fala porcarinha daquele Crash lá, mano. Esse Crash aí que eu tô tomando na tela, né? Eu meio que fiz numa decisão, eu editei um pouco no, que nem mais, e um pouco no, pós-direto, né? Quase cá tá vindo do pós-direto. Mas cara, mano, isso aqui tá, isso aqui tem muita caixa de Crash. Só o boneco que é horrível, mano, e a zoeira também, mano. Tem que ter uma caixa do Trollface. Cara, como é que eu vou pular ali? Ok. Morri, eu morri. Eu já vi um barulho aqui atrás que é do meu pai do meu irmão, que é um pra caralho, né? E é difícil de gravar isso aqui, cara, né? Mas eu vou gravar, mas não dá, né? É difícil. Então vamos lá. Ah, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, aqui é o objetivo desse vídeo aqui, eu tentava passar uma fase desse jogo horrendo, né? Não, vamos falar. Esse jogo até que é melhor do que aquele Crash. Como falei, aquele jogo é horrível, cara. Esse aqui, mano, pelo menos que eu tava pensando, mano, vamos fazer um jogo do Crash. Crash, mas tipo, um jogo do Crash que seja melhor que o... Entendeu? Tipo, um Crash da Play, tipo, um Crash antigo. E eu já fiz um vídeo, sei lá, anos atrás, né? E eu com vocês, um Crash meio de bootstrap, né? Já tem muitas vezes a quem quer assistir meu canal. Cara, mano, tô morrendo de pra caralho. Aqui é a vida infinita, cara. Mano, quem de alguma coisa ali não só quer ser com vida, hein, mano? What the fuck? Vamos lá, né? Eu vou tentar, né? Cara, vamos fazer aquele vídeo curto, na moral. Eu não vou fazer. Cara, mas pelo menos isso aqui tá muito bem feito. Então, como é que eu vou passar dali? Ah, tinha uma ideia. Aqui eu tenho que apertar com dois dedos. Não, quase, mano. Eu não sei como pular, mano. Ah, ah, velho. Agora eu não tenho aí. Mas isso aqui, mano, não é boa. Isso aqui é muito cara de Crash Man, velho. Isso aqui tá muito, ó. Ah, mano, olha isso aqui, mano. Cara de Crash é do Trollface, mano. What the fuck? Será que eu vou virar o Trollface do cara lá, mano? Mano, por favor, X, mano. Eu só penso pra X não meter por cima nessa porra e não ficar muito pouco aqui, mano. Na boa. Aí eu não falo aquela porra daquele Crash Bandbook Mobile, mano. Eu não vou, eu não vou, eu não vou falar mesmo. Aquele jogo não é Crash Bandbook Mobile nem a pau. Isso aqui, mano. Isso aqui é muito bem feito, cara. Mano, tá que nem aquele Sonic Sanjay, né? Inclusive eu assisto esse vídeo aqui no canal, né? Tá que foi anos atrás, né? E, cara, isso aqui, isso aqui é perfeito, mano. Isso aqui é pra que, mano, isso aqui é pra quem nunca tem Playstation 4 ou Xbox One, né? Não só tá pro PC ou não tem PC, né? Pode jogar, né? Pô, mas isso aqui é muito, muito. Aí eu vi muita gente comentando que, ah, a parte gráfica não vai rodar que a parte gráfica fica malta demais. Sei lá o quê. Cara, ele tava faltando na parte gráfica, mas não foca no 3, né, velho? O problema é que não é pra focar tudo na parte gráfica. Foda-se, mano. Eu vou falar mesmo, foda-se. Que game? Isso aqui é o real, né? Isso aqui é o... Ai, que eu devia fazer, né? Ah! Eu morrei! É isso. Mano, 100 minutos de vídeo, mano. 100 minutos de vídeo pra eu ganhar essa... Esse jogo aqui, mano. Hum, isso aqui é jogo ruim, isso aqui é core, mano. Não é bom, mas isso aqui tá muito bom. Vai, vai, eu vou deixar o link pra quem quiser baixar, né? Vê aquele canal lá chamado nível mais difícil também, né? Que quiser jogar também, né? Que eu falo. Isso aqui é corete ponto final. Aquele corete mobile lá é uma porcaria. E não recomendo nem baixar aquele corete. Não recomendo passar longe. Eu vim no comentar aqui a galera falou mal do controle. Isso aqui é verdade, né? Os controles aqui tão muito ruins, né? Eu vou dar 50€ pra esse jogo aqui. Lixo do caralho. Então, velho, olha se eu fechar aqui o vídeo por aqui. Eu não entendi até que o bicho ainda tá amarelo, velho. Mas isso aqui deve ser sempre por causa dos memes. Então é isso. Mais um vídeo. Falou, amigos!